E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o TecMob e pessoal, nesse vídeo você vai aprender a como você pode estar recuperando a sua conta do Instagram sem você ter e-mail, senha ou número de telefone. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para você poder recuperar basta acessar o seu aplicativo, eu vou estar fazendo aqui pelo navegador porque o aplicativo não permite que eu grave a tela para vocês, ok? Aqui se você for fazer pelo navegador basta pesquisar aqui por Instagram Log e pesquisando por Instagram Log, toque sempre no primeiro resultado, ok? Você vai cair diretamente nessa tela aqui e nessa tela aqui você vai ao invés de informar o seu e-mail e sua senha, você vai tocar em esqueceu a senha. Tocando aqui em esqueceu a senha, você vai informar aqui para o Instagram o seu nome de usuário, você vai precisar informar o seu nome que você adicionou lá no seu Instagram e você vai tocar em enviar link para login. Você tocando aqui, você vai aguardar, ele vai pedir para que você passe para essa parte aqui e confirmando que você não é um robô, você vai confirmar aqui que não é um robô e vai tocar em avançar. Fazendo isso pessoal, podem ver que o e-mail é enviado, tá? E para mim recuperar minha senha, basta eu acessar este e-mail, acessando aqui o aplicativo do e-mail, ok? Ou se você preferir, se você adicionou lá como forma de recuperação, vai cair um código de SMS no seu dispositivo, ok pessoal? E aí é só você estar informando ou clicando no e-mail para redefinir a sua senha. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal.